Galera, hoje é domingo, vocês sabem que o verão da Flórida aqui é violento, então a gente vai junto estrear a nossa nova jacuzzi da casa aqui dos Estados Unidos. Bora lá! Sejam bem-vindos ao Novo Mundo para mais um vídeo aqui com a gente direto dos Estados Unidos. E como eu falei, galera, a gente está num domingão aqui gravando esse vídeo. Claro que vocês vão assistir a partir de segunda, mas é assim mesmo, né? Então, a gente vai aproveitar que está calor, o verão da Flórida é sempre muito forte, né? Vamos estrear a nossa nova jacuzzi da nossa nova casa aqui dos Estados Unidos. Vou ser bem sincero com vocês, a gente já usou a jacuzzi, mas foi bem teste mesmo, porque a gente trocou a água dela, tiramos a água antiga, botamos a água nova, aí ficamos um pouquinho ali só para ver, mas hoje é a estreia oficial e ela vai ser junto com vocês. Antes disso, a gente vai dar uma passadinha no Walmart, comprar uns negocinhos aí para ficar nesse domingo aí de boa. Vocês vão vir junto com a gente, é claro, e eu preciso só daquele like, galera, que vocês sempre deixam aqui. Muito obrigado por estar sempre aqui com a gente, ajudando, deixando feedback, e principalmente quem está chegando agora ou quem chegou recentemente e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, confia, vídeo toda semana aqui, quatro vídeos por semana, a gente está sempre compartilhando tudo dos Estados Unidos com vocês e a gente quer ter vocês aqui sempre com a gente. Se inscreve aí rapidinho, ativa a notificação, bora pegar o carro e correr para o Walmart. Chegamos aqui, galera, e hoje a gente tentou mudar a estratégia, viemos nesse Walmart de Clermont. É isso, Gabi? É isso aí. Aqui vai estar vazio, será? Ah, eu espero, né? Mas parece que está mais tranquilo já aqui, né? Ah, pelo estacionamento, não sei não, porque foi difícil achar a vaga. Mas vamos lá, vamos ver. Se liga só, vim aqui comprar umas frutinhas, porque vai combinar com a vibe do dia, né? A manga, a melancia, mais a Gabi. Eu? E o Eduardo? Olha o que eles vieram comprar. Bebida alcoólica, extremamente alcoólica, cara. Vê se pode. Essa é de macho. Pelo menos não é cerveja. Cerveja é coisa de mulher, né, cara? Olha aí, Gabi. Tem comentário. Eu quero provar isso aqui, ó. O quê? Um dia. Isso aqui é para fazer bebida frozen, sabe? Você bota no congelador e daí... Esse é o problema, né? Nossa geladeira não está gelando. Por agora não dá. Mas vamos deixar para a próxima aí. Já estamos em casa e deixa eu mostrar a situação para vocês. Aqui é o nosso quintalzinho, né? Você já conhece. Fechar a porta aqui. E ali é a jacuzzi. Segura aqui, Gabi. Eu tiro. Tu segura, eu tiro. Vai comentando aí com a galera. A gente... É, a gente deixa ela fechada por causa de chuva, por causa de tudo, né? Então, para manter a água limpinha, que a gente trocou já. E ainda tem que comprar a pastilha de cloro. Esquecemos de ver isso hoje, Igor. A gente foi lá no Walmart ver isso e esquecemos. Agora, daí depois a gente vem aqui, ó. Liga a luzinha. Já ligou a luzinha. Já ligou? Ah, só que está dia ainda, mas depois ela ilumina a água toda, fica bem legal. E é para quatro pessoas. É, tem... Clica outra vez para ficar mais forte. Está vendo? Então, essa é a nossa jacuzzizinha. Dá para aproveitar bastante. Tem até lugar para colocar os copos ali. Já estamos aqui fora, mas antes a Gabi está almoçando, né, Gabi? Sim. O que está rolando aí? Arroz e frango todo santo dia. É? Igual a lestronda? Sequinho. Aham. Mas a gente deve estar ouvindo aqui um Tiaguinho, tardezinha, só que pausão, porque dá direito autoral e a Gabi não gosta desse tipo de música, Gabi? A gente gosta assim, né? Ah, mentira, eu gosto sim. Comenta aí, galera, o que você gosta de ouvir na piscina ou na praia? Qual é a tua preferida, Gabi? Axé ou pagode, né? Gosto dos dois. Só faltou a cerveja, estou triste hoje. Por que está triste? Eu não posso comer nada, nem beber. Ah, como assim, está comendo aí, bem gostoso, ó. Arrozinho, pá, franguinho. Cara, de tristeza. Mas já já a gente entra ali. A água está quente, ah? Deve estar, está calor do cão hoje, né? É, né, porra? Está passando uma nuvem agora, olha lá. Está chuvando aqui, é? Está até uma chuviscada, mas é passageira de verão, né? E agora sim, ó, a madame ali. É só para foto, tá? Porque eu não posso, porque tem... Ah, meu Deus. É domingo, Gabi, domingo tem uma exceção, não, hein? Ah, tá. Eu nem achei a quantidade de calorias. Então é zero caloria. E eu falei para vocês no começo do vídeo que a gente já tinha estreado, mais ou menos, né? Mas na verdade foi só tu, né, Gabi? Eu nunca entrei. É, eu, o Eduardo e o Fábio. O Fábio não quis entrar no dia, aí hoje ele vai entrar. Então hoje ele vai inaugurar a jacuzzi. Já vi a primeira vez aqui. Então, mostra aí, Gabi, como ela é grande. Vai lá para o fundo. Vamos lá. Olha só. E aqui eu estou ajoelhando, gente. Ela é bem fundinha. E esse lado aqui é mais rasinho para sentar, sabia? É? Do que esse ali. É o outro lugar. É que eu vou tirar a foto da Thammy, hein? Então vamos tirar. Ah, e agora sim, rapaziada, finalmente estou aqui, Gabi, ó. Testando a nossa jacuzzi. Ah, coisa boa. Massagenzinha. Massagenzinha nas costas. Ai, ai. Você tem que sentar desse lado aqui que tem o travesseirinho. É o travesseirinho, só que é mais fundo. Vamos ali para o outro lado, espera aí. Pega teu beijinho. Devagar para não cair. A bebida é tua, não. Vem meter esse louco para cima de virão. Aqui, ó. Ah, tem o travesseirinho atrás, né? É, exato. Porra. Bom, né? É, mas não dá para ficar aqui mais do que 13 horas seguidas, não. Já começa a ficar ruim. E a alegria de pobre dura pouco, como falam, né? Olha só. Eles estão ali na jacuzzi ainda, mas está chovendo, gente. Está até trovejando, começando. Mas eles estão lá, jogando no celular com os amigos aí online. E é isso, eu saí, porque vai começar a engrossar a chuva. O tempo não está legal, não. E aí, Gu, como é que foi a inauguração da jacuzzi? Me lasquei, né? Olha lá a chuva, gente. O Tigor está aqui, ó, na caminha dele. Só olhando, reprovando a... O Gustavo. Então, não deu muito certo. Flórida é assim no verão. E aí, Gu, o que é que vai comer agora? Vou comer um macarrãozinho com... Está se achando muito o Dragon Ball Z, é isso? É isso aí. Depois eu vou fazer meu treino com gravidade 10 vezes aumentada. Ai, meu Deus. E eu vou fazer... Estou fazendo uma batatinha inglesa no micro-ondas, cozidinha. E depois com um beiquinho. Quero só ver isso aí. Estou até curioso. Por quê? Tu nunca viu? Não. Sério? Aham. Oxi. É bom? Bem gostoso. Depois eu vou te mostrar. Depois eu vou mostrar aqui como é que eu faço. Beleza. E a minha batata é essa aqui, ó, gente. É batata assada no micro-ondas. Coloca uns 5, 7 minutinhos de cada lado. Aí depois bota um pouquinho de manteiga pra derreter ali dentro e bacon em cima. A gente sempre fazia isso aqui lá em casa. Desde que eu era pequena. O Gustavo nunca tinha comido, né, Gu? Não, eu continuo não comendo. É tão difícil de fazer, dá tanto trabalho, né? Ai, que exagero. Nossa, mas vai fazer por aí de batata. Que drama. Mas enfim, eu não sei se na cidade de vocês tem. Não sei nem se ainda tem lá em Floripa. Mas a gente fazia isso, eu comia muito isso aqui no Batatas e Poemas, gente. Era muito bom. Mas tinha que recitar um poema pra comer, né? Ah, meu Deus do céu. Sempre engraçadinho. Agora bora comer. E por dentro, gente, é uma batata normal. Só que eu botei um pouquinho de manteiga e mexi assim, ó. É muito bom. Não tem como, né? Batata e bacon. Bom demais. Hum! E enquanto eu como, vê se eu aguento esses dois. Olha essas criaturas. O que é que vocês estão fazendo aí? Deixa eu mostrar, Gu? Jogando PUBG, é isso? PUBGzinho, né, cara? E tem muita gente perguntando quem é você, Eduardo? Ah, eu sou... Sou eu, Eduardo? Não sei. O Eduardo é um amigo nosso, de Floripa já, de... Antes da gente se mudar pra cá. Aí ele se mudou pra cá antes da gente, já faz o quê? Sete anos que tu mora aqui? Não, sete anos. Só que agora ele vai abandonar a gente, vai pra Califórnia. Então ele tá aqui vindo ver a gente nesses últimos dias, que depois ele vai se mudar. E é isso. Sai da jacuzzi, rapaziada. Nada como uma jacuzzi quentinha no fim de tarde. E agora eu saí aqui, a gente vai fazer uma pipoca, assistir um filme. E eu já vou avisar aqui, talvez algumas pessoas tenham... Chegaram aqui no canal depois, ou então pularam um vídeo que a gente falou sobre a casa. E aí vão querer saber quanto custou a jacuzzi, né, Gabi? Quanto que a gente pagou. E a gente não pagou nada, galera. A gente alugou essa casa com a jacuzzi. Ela é inclusa aqui. Então, se vocês querem saber sobre o valor do aluguel de casa e tal, voltam os vídeos aí que a gente já contou tudo. Mas enfim, a gente falou a nossa nova jacuzzi. O estreão da jacuzzi nova e tal. Mas não é nossa, né? Ela é da casa aqui que a gente aluga. A gente não comprou nem nada. Só pra deixar isso bem claro. E agora deixa eu mostrar o que a Gabi tá aprontando aqui pra gente. O que que tá rolando aí, B? Pedir só uma pipoquinha, né? Tô fazendo. Mas eu não posso comer, porque eu tô com medo. Tá bom. Tu vai comer sem senhora. Não vou comer sozinho, não. E o que que o Eduardo vai comer? Ovo cozido por vontade própria, cara. Por escolha. Quem escolhe o ovo por escolha. Nem a dietinha, nem nada. Olha só. Vamos ver se pode uma coisa dessa. E aí eu vou botar... A gente vai botar nesse baldinho aqui, ó. Um dólar. Vai comer comigo, Gabi. Vai ou não? Vamos ver. Vamos ver não. Tu vai. Se tu ficar reclamando ainda, vamos tomar aquela bebida alcoólica de vocês ali, que é bem calórica. Vai fazer doce também, não? Ah, daí tu quer demais. É demais, né? Tô exigindo demais. Aqui a gente começa a pipoca aqui, ó. Ela é bem baratinha, né, Gabi? Quanto custa? Três e pouco? Acho que aí rende um monte, né? Rende bastante, né? E mostra pra galera aí como é que tá a tua queimadura de sol. Dá pra mostrar? Acho que é a roupa. Olha só. Caraca, mano. Já tá rendendo bastante? Passar um cremezinho, né? É, pior que nem tem pós-sol, né? Não tem pós-sol. Não faço fogão ainda, né? Eu acho... Eu? Eu acho que essa panela é pequena pra pipoca. Ficou com frequência que eu botei, vamos ver. Acho que vai subir, vamos ver. Vê o que a gente faz aqui. É, já tá subindo. Olha só, gente, como é que ficou. Mas deu certo. Eu não deixei estourar tudo também, porque senão eu acho que ia vazar. Será que ficou? Ficou vários, olha. Ficou. Quer botar mais pouco ali? Agora tá. Vamos fazer o certo, né? Se você quiser ter a panela menor, né? Sua receita de pipoca é só pipoca e óleo? Pipoca e óleo. Aí agora põe sal, né? Não tem segredo. Tem segredo não. Ah, falta o Gabi. Tinha que vir até aqui assim, ó. Ah, então. Mas olha o tamanho da panela que me deu. Eu faço outra porção. Não, não. Deixa eu brincar. Tá bom? A gente come. Se faltar, a gente faz mais. Tá bom. Ó. Salzinho a gosto. Sal não gruda aqui, gente. Outubro. O sal vai todo pro fundo e não gruda na pipoca. É tenso. Conta pra gente o que vocês estão tentando fazer e porquê, Gabi. Olha só a peripécia dela, vai. Não, não é minha. Não, é minha. Não, o celular do nada apareceu um manchadinho na tela. Do nada, Gabi? Do nada. Não tem relação nenhuma com ele ter caído de cara nos celos e pá. Aí foi depois. Claro que não. Ah, tá bom. Tu não lembra que um dia a gente acordou e ele tava com manchadinho? Tá, tá. Aí depois ele continuou caindo como ele sempre caiu. Aí ele começou a piorar, daí agora ele tá tipo assim, ó. E daí eu não conseguia desbloquear ele. Agora o Eduardo conseguiu desbloquear. Passamos ele mais aqui pra mostrar. Pra eu conseguir passar pelo menos as fotos. Do nada, ele ficou assim do nada. Não, ele caiu depois. Foi caindo, foi piorando. É, tô. Mas a primeira mancha foi aqui embaixo, aqui, ó. Preto. Aí eu não consigo passar minhas fotos e eu tô com medo de perder todas as minhas fotos que tem fotos da vida, que tem 30 mil fotos. Sim, esse é o celular antigo, né, só. Então... A função dele era o número de WhatsApp que a gente tinha antigo. Comercial, né? Comercial, mais assim. E todas as fotos que a Gabi tem de... Da vida. De 2018 pra cá. Eu já perdi o notebook, já perdi um milhão de fotos. Não posso perder essas aqui. Ah, Eduardo, assim, ó, talvez dê. Não? Não. É que agora o meio da tela não funciona, né? Deu! Ai, mas tem que botar a senha. Bota a senha. É porque a senha também tem um número que não dá pra... Não dá pra digitar. Tem umas partes da tela que o touch já não funciona. Eu esqueci. Parece que... Para de filmar aí, eu preciso saber assim. Eu esqueci. Eu lembro quando o William, amigo nosso, que ele tinha um iPhone falsificado e o touch dele era assim, mais ou menos. Tinha que fazer bastante esforço, né? O pessoal aqui agora escolheu um filme novo, que lançamento, pra gente ver, ó. Show de Truman, em 1998. Mas a gente nunca viu, por isso que a gente escolheu. Então vamos... A gente quer ver novo. Vocês já viram, gente? Vale a pena. Comentem aqui quem já viu esse filme e dizem que é muito bom. Vamos ver. Depois a gente conta o que a gente achou. E aí, o que achou do filme? Achei legal, interessante, né? Bem diferente. Bem legal, gosto dessas teorias conspiratórias aí. Bem legalzinho mesmo, clássico que a gente não tinha visto ainda. E é isso, né? Vamos ficando por aqui. Agora sim, jacuzzi oficialmente inaugurada. Já tinha vindo até comentário cobrando a gente, né, Gabi? Pra mostrar. É, a gente tinha mostrado só no Instagram, mas no dia o Gu não entrou. E a próxima vez, vamos ver se a gente já tá comprando uma churrasqueira pra fazer um churrasquinho junto, né? Exatamente. Falando no vídeo anterior, a gente vai comprar churrasqueira e tal. Vamos mostrar tudo pra vocês e é isso aí, galera. Obrigadão por quem chegou até aqui no final do vídeo, assistiu tudo, tá sempre aqui com a gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Por favor, galera, se vocês chegaram aqui, conheceram o canal hoje e recentemente ainda não são inscritos, aperta o botãozinho aqui embaixo, ativa também a notificação. A gente tá sempre fazendo aí quatro vídeos por semana direto dos Estados Unidos. Então, continua acompanhando com a gente. É isso aí, agora a gente vai dormir, descansar, né? É isso aí, já são três horas já. Começar uma semana aí amanhã com várias coisas pela frente aí pra fazer e tal. E é isso aí, gente. Se vê lá e tchau. 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 Tchau.